As pessoas são acidentadas por colisões de veículos, atropeladas, são vítimas de infarto e poderiam entrar na estatística de falecidos. Hoje o SAMU está aí para atender a população, mas enfrenta um problema sério, o trote. Só na cidade de Cubatão são mais de 50 trotes mensais e muitas vidas podem deixar de serem salvas por essa brincadeira de muito mau gosto. Infelizmente existe. Nós temos que entender que o chamado do SAMU, o 192, é a porta de entrada do SUS. Quando um paciente precisa do SUS e liga o 192, nós estamos tentando salvar uma vida. Toda vez que há um trote ou uma brincadeira, um telefone, você ocupando uma linha de emergência, você pode estar matando alguém. Isso é muito importante, é uma coisa muito séria. Não só as brincadeiras, como também o chamado frio, que a pessoa chama num lugar, a gente manda uma viatura, desloca uma equipe inteira, chega lá e não é nada que está acontecendo. É um trote falso. E o que isso acontece? Uma pessoa que está esperando um outro chamado, uma gestante para ter um nenê, fica sem ambulância. Então, você brincar com a saúde pública é uma coisa muito séria. Você pode estar matando uma pessoa. O mau uso de algumas pessoas que ligam para o SAMU é também um problema enfrentado por quem está ali para salvar vidas. O mau uso do serviço público. Isso encarece o serviço, encarece o sistema SUS, fazendo com que haja uma diminuição de recursos para a população em geral. As pessoas têm que entender que o serviço de ambulância, o SAMU, é para os casos graves e as pessoas que não conseguem deambular um acidente, uma patologia, um AVC, um infarto, algo que precisa de necessidade de um atendimento com mais urgência. Uma dor de barriga, uma dor de dente, uma cólica, uma dor de cabeça de um dia, uma velha, não há necessidade de chamar o SAMU. Vá no posto de saúde mais próximo, passe com o médico da UBS e tente, assim, otimizar o serviço. Todo mundo, no mundo inteiro, o recurso de ambulâncias é limitado. Se for usar a ambulância de modo irresponsável, prejudica a população mais necessitada. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha o nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192. E seja um defensor da vida junto com o SAMU. E seja um defensor da vida junto com o SAMU.